É do Boteco pra valar e dar valar pro meu carro, corpo suado, ouvido embaçado. É do Boteco pra valar e dar valar a gente sai, pra dar uma rapidinha no banco que traz. Banda Mega Bond do Forró, na nova pegada, volume 4. Dança, balança, a pancara é essa. Hoje a gente vai dar perdido nos amigos, na madrugada vai sair escondido, o estacionamento é nosso destino. É, a gente é pronta e gosta de perigo, em toda parra a gente faz isso, você já tá bebendo, tá pensando nisso. Ei, nunca, na madrugada foi pro banco do carro, tem caixa dançada, mexe no meio do amassado. Hoje vai ter de novo, já tá combinado. É do Boteco pra valar e dar valar pro meu carro, corpo suado, ouvido embaçado. É do Boteco pra valar e dar valar a gente sai, pra dar uma rapidinha no banco que traz. É do Boteco pra valar e dar valar pro meu carro, corpo suado, ouvido embaçado. É do Boteco pra valar e dar valar a gente sai, pra dar uma rapidinha no banco que traz. Um abraço pro patrão Ezio, da farmácia Bom Jesus de Bichara. Hoje a gente vai dar perdido nos amigos, na madrugada vai sair escondido. O estacionamento é nosso destino, é nosso destino. É, a gente é pronta e gosta do perigo, em toda parra a gente faz isso, você já tá bebendo, tá pensando nisso. Ei, nunca, na madrugada foi pro banco do carro, tem caixa dançada, mexe no meio do amassado. Hoje vai ter de novo, já tá combinado. É do Boteco pra valar e dar valar pro meu carro, corpo suado, ouvido embaçado. É do Boteco pra valar e dar valar a gente sai, pra dar uma rapidinha no banco que traz. É do Boteco pra valar e dar valar pro meu carro, corpo suado, ouvido embaçado. É do Boteco pra valar e dar valar a gente sai, pra dar uma rapidinha no banco que traz. De trás, de trás, de trás GF Produções Amorou conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Minha vida, minha vida, minha vida Banda Megabonde do forró Na nova pegada, volume 4 Balança, balança, a pancara é essa Amorou conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Faz isso comigo, você é o amor da minha vida Ouro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o pabro Tô pensando em você, totalmente apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o pabro Tô pensando em você, totalmente apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Alô patrão Neto Lanches, aquele forte abraço O melhor lanche da região Banda, mega bonde do forró, volume 4 Namoro conturbado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Faz isso comigo, você é o amor da minha vida Ouro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o pabro Tô pensando em você, totalmente apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o pabro Tô pensando em você, totalmente apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço GF Produções Banda, mega bonde do forró Na nova pegada, volume 4 GF Produções Se te vejo na minha frente, coração logo acelera Faz tum tum tum, tum 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 Não sei explicar o que estou sentindo Se não vou surto a voz, menina, fico louco E quando vejo teu sorriso, menina, fico bobo Eu faço noites em claro Tô pensando em você Minha vida não tem sentido Sem teu amor E sem você aqui comigo É por você Eu choro todo dia Sem você Não sei mais o que eu faço Sem te ter Não morro de agonia Mas não vejo a hora de correr para os teus braços É por você Eu choro todo dia Sem você Não sei mais o que eu faço Sem te ter Não morro de agonia Mas não vejo a hora de correr para os teus braços Alô, Nildo Produções e Publicidades Aquele forte abraço, meu parceiro Esse é a moral Banda Se te vejo na minha frente Coração logo acelera Faz tum 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 Não sei explicar o que estou sentindo Se não vou surto a voz Menina, fico louco E quando vejo teu sorriso Menina, fico bobo Eu faço noites em claro Tô pensando em você Minha vida não tem sentido Sem teu amor E sem você aqui comigo É por você Eu choro todo dia Sem você Não sei mais o que eu faço Sem te ter Não morro de agonia Mas não vejo a hora de correr para os teus braços É por você Eu choro todo dia Sem você Não sei mais o que eu faço Sem te ter Não morro de agonia Mas não vejo a hora de correr para os teus braços É por você Eu choro todo dia Sem você Não sei mais o que eu faço Sem te ter Não morro de agonia Mas não vejo a hora de correr para os teus braços É por você, eu choro todo dia Sem você, não sei mais o que eu faço Sem te ter, eu morro de agonia Mas não vejo a hora de correr para os teus braços Banda Mega Bom de Toforró Na nova pegada, volume 4 Balança, balança, a pancara é essa E no começo, era uma fantasia E te amar, era o que eu mais queria Você, era o meu céu Nosso destino, foi num pedaço de papel Maldito bilhete, o que dizia assim Essa história, está chegando ao fim Mas te amo, te amo E pra começar, nosso amor Foi um engano Mesmo carne e estrelas, mudei de cor E nosso romance, vire filme de terror E se o mundo acabar E eu pra sempre vou te amar Se for pra viver sem você Eu acho que vou morrer Me acabar De tanto chorar Alô, Chine Cachoeira Aquele abraço, meu patrão Chefe Produções E no começo, era uma fantasia E te amar, era o que eu mais queria Você, era o meu céu Nosso destino, foi num pedaço de papel Maldito bilhete, o que dizia assim Essa história, está chegando ao fim Mas te amo, te amo E pra começar, nosso amor Foi um engano Mesmo carne e estrelas, mudei de cor E nosso romance, vire filme de terror E se o mundo acabar E eu pra sempre vou te amar Se for pra viver sem você Eu acho que vou morrer Me acabar De tanto chorar De tanto chorar Mesmo carne e estrelas, mudei de cor E nosso romance, vire filme de terror E se o mundo acabar E eu pra sempre vou te amar Se for pra viver sem você Eu acho que vou morrer Me acabar De tanto chorar É pra tocar É pra tocar Paredão Empurro grave Banda Mega ponge do forró Falou em quatro Música 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 Banda Megabonde do Forró Na Nova Pegada Volume 4 É pra tocar no paredão Empurro grave E eu começo a imaginar Aonde vou, aonde estou E tudo não passa De uma decepção E acabou com a minha vida Quando me esnobou E agora vem e diz O amor por mim não acabou Não diga não Você não sabe o que falar Depois de me amar Diz que eu não falo nada Não, você não merece O meu amor E agora chora 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 Vai saber o que eu passei Você vai ver que eu te amei Chora Vou de tristeza e de dor Mas só assim Vai aprender a dar valor Chora Vai saber o que eu passei Você vai ver que eu te amei Chora De tristeza e de dor Mas só assim Vai aprender o que é o amor Alô padrão Rogério Santos Aquele forte abraço Um amigo certo Nas horas incertas Banda Megabonde do forró Volume 4 GF Produções E eu começo a imaginar Aonde vou Aonde estou E tudo não passa De uma decepção E acabou com a minha vida Quando me esnobou E agora vem e diz O amor por mim não acabou Não diga não Você não sabe o que falar Depois de me amar Diz que eu não falo nada Não, você não merece O meu amor E agora chora 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 Vai saber o que eu passei Você vai ver que eu te amei Chora Vou de tristeza e de dor Mas só assim Vai aprender a dar valor Chora Vai saber o que eu passei Chora Você vai ver que eu te amei Chora De tristeza e de dor Mas só assim Vai aprender o que é o amor Balança 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 A pancara É essa Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Uma batacela no cavalo Que o menino quer correr Quer correr Quer correr Você é foneiro Pus fola Que o menino quer dançar Até o dia clarinha Banda megabonde do forró Na nova pegada Volume 4 É pra tocar no paredão Empurro grave No litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou de sua cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro O paredão na pista é farra do vaqueiro O litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou de sua cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro O paredão na pista é farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o menino quer correr Quer correr Quer correr Eu sou foneiro Pus fola Que o menino quer dançar Até o dia clarinha Alô patrão Alô Lourdes Aquele forte abraço Supermercado do dinheiro Economia e preços baixos Banda Mega bonde do forró Volume 4 No litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou de sua cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro O paredão na pista é farra do vaqueiro No litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou de sua cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro O paredão na pista é farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Vou botar a cela no cavalo, que o menino quer correr Quer correr, quer correr O seu foneiro puxa o fôlego, que o menino quer dançar Até onde aglarear Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Vou botar a cela no cavalo, que o menino quer correr Quer correr, quer correr O seu foneiro puxa o foco e o menino quer dançar Até o dia glanear GF Produções Qualidade em áudio music Banda Megabonde do Forró Na Nova Pegada Volume 4 O Chufor e Nilton Zonfoneiro Aqui estou E no mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente E não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças são felizes Eu vou pedir pro gazon Aumentar o som Bota o CD do Zezio E pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi vim buscar Pra reconciliar Da gente a paz igual Naquele mesmo bar O Chufor e Nilton Zonfoneiro GF Produções Tidio Pereira O Moral das Levações Aqui estou E no mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente E não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças são felizes Eu vou pedir pro gazon Eu vou pedir pro gazon Aumentar o som Bota o CD do Zezio E pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi vim buscar O táxi vim buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Eu vou pedir pro gazon Aumentar o som Bota o som Bota o CD do Zezio E pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi vim buscar Pra reconciliar Da gente a paz igual Naquele mesmo bar Banda Mega Bom de Toforró Da gente a paz igual Banda Mega Bom de Toforró É com imenso prazer E convidamos o Carleiro Do grupo Café Coado Pra cantar com a gente Deixa comigo o Mega Bom de Toforró Assim ó E gançou E pagalou pra caraca Desce uma gelada Eu não quero beber Garçom Desliguei meu celular Se minha mulher ligar Eu não quero atender Manobrista Guarde o meu carrão Eu gastei um barão Só pra barroei Com as novinhas Pela cidade Curtindo a night No maior fight Bebendo cerveja O isque do bom É o isque do bom Meu aperitivo É boquinha de batom Com as novinhas Pela cidade Curtindo a night No maior fight Bebendo cerveja O isque do bom Meu aperitivo É boquinha de batom É boquinha de batom GF Produções Obrigado Mega Bom de Toforró GF Produções Guarde o meu carrão Eu gastei um barão Só pra barroei Com as novinhas Pela cidade Curtindo a night No maior fight Bebendo cerveja O isque do bom Meu aperitivo É boquinha de batom Com as novinhas Pela cidade Curtindo a night No maior fight Bebendo cerveja O isque do bom Meu aperitivo É boquinha de batom É boquinha de batom Banda Mega Bom de Toforró Não adianta estudar Ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma Nem faculdade não Só ter força no braço Pra derrubar boi no chão Banda Mega Bom de Toforró Na nova pegada Volume 4 Botar de bicuco e chapéu de curu e gibão É o que está em alta, meu irmão Marocos e rai-luco Puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro Agora tá moderno Tem um milhão na conta E também anda de terno Quando ele chega Tá vendo mulher Vaqueiro tá estourado E pega as gatas que ele quer Não adianta estudar Ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma Nem faculdade não Só ter força no braço Pra derrubar boi no chão Não adianta estudar Ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma Nem faculdade não Só ter força no braço Pra derrubar boi no chão GF Produções Botar de bicupi, chapéu de coro e jibão É o que está em alta, meu irmão Marocos e raios, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, agora tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, tá vendo mulher Vaqueiro tá estourado e pega as gatas que lhe quer Não adianta estudar, ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma nem faculdade não Só tem força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta estudar, ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma nem faculdade não Só tem força no braço pra derrubar boi no chão Banda Megabonde do forró Ela mora numa alfavira da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta o lugar nobre, pois a filha de banqueiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro Banda Megabonde do forró Na nova pegada volume 4 Só tomou de pá, só monta cavalo bom Usa, bota, vive, ela não tem um parede de som Festa de vaquejar, ela assenta na zoeira E a galera que tola patricinha E a galera que tola patricinha vaqueira Ela mora numa alfavira da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta o lugar nobre, pois a filha de banqueiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa alfavira da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta o lugar nobre, pois a filha de banqueiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro Um forte abraço a toda a galera da Lanchoteste Do Beto e Mucambo de Bitiara GF Produções Só tomou de pá, só monta cavalo bom Usa, bota, vive, ela não tem um parede de som Festa de vaquejar, ela assenta na zoeira E a galera que tola patricinha vaqueira Festa de vaquejar, ela assenta na zoeira E a galera que tola patricinha vaqueira Ela mora numa alfavira da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta o lugar nobre, pois a filha de banqueiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa alfavira da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta o lugar nobre, pois a filha de banqueiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro Banda Mega Ponte do Forró Banda Mega Ponte do Forró Na nova pegada Volume 4 Não importa o que você é O importante é o que você quer ser Não importa onde você vai Na vida existe flores e espinhos Mas deixa você nunca estar sozinho Procura enfrentar os obstáculos E assim terás os planos alcançados Tentei encontrar os meus sonhos em algum lugar Não sei se vou achar um novo caminho pra poder trilhar Mas sei que eu vou lutar E até conseguir meus sonhos realizar Não importa o que você é Não importa o que você é Não importa onde você vai Não importa onde você vai Na vida existe flores e espinhos Na vida existe flores e espinhos Então, para poder entrar Não importa o que você é Não importa o que você é E vai ter um novo caminho pra poder trilhar E vai ter um novo caminho pra poder trilhar Os meus sonhos em algum lugar Não sei se vou achar Um novo caminho pra poder trilhar Mas sei que eu vou lutar E até conseguir meus sonhos realizar Banda Megabonde do Forró Banda Megabonde do Forró